Carinha, aqui a gente já chegou no nosso ponto, a gente vai trabalhar. Aqui a gente já abriu esse todo. Daí aqui tem uma caixinha de luz ali, que o tio Raposo já ligou ali, né? Agora ela vai subir lá em cima, eu vou mostrar lá em cima pra vocês, tá bom? Tchau. 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 Gente, choveu, escureceu, só que vocês não conseguem perceber pelo vídeo, hein? Que eu tô vendo muito bem que não tá dando pra ver. Mas tá chovindinho. Lembra que tem um todo ali fora que a gente baixa, vermelho. Tipo vermelho igual aquele que eu vou aproximar lá. Tá vendo os outros, tem ele lá do outro lado, um todinho igual aquele vermelho. Então, nosso, tá aquele, eu tive que... A gente veio que baixar, levantar, sei lá como que a gente chama, porque daí o vento tava tão forte Como nós estamos virados pra lá Aí o vento levanta pra cima Eu já perdi acho que os dois todos assim Que arregaçou, tipo rasgou Aí vem as dificuldades do ambulante Então eu quis estar mostrando Pra vocês terem ideia Que nem tudo é tão fácil e tão simples, né? Então ventou, choveu A gente fez isso E essa tampa aqui também, gente O vento tá muito, muito, muito forte Já aconteceu uma vez de levantar ela pra cima Ela sair desse pininho aqui Que é um... Vocês conseguem ver um ferrinho aí, ó? Conseguem ver? Então tá Esse ferrinho subiu E a tampa desceu Nossa, foi um susto tão grande, gente Do céu Então daí essa tampa aí Ela é muito pesada Se tiver um cliente aqui Imagina ela levantar e voltar, né? É complicado Mas é assim Essas dificuldades que a gente encontra aí, né? Tio Raposo Tio Raposo aproveita, né? Pra ficar quietinho, né? O cara querendo que chove pra ir embora A saquinã, né? Já passa, gente Às vezes, não sei Aqui tá chovendo faz dias Já não sei se é onde vocês moram Tá chovendo muito assim A gente tá até com a máquina de sorvete aqui Desligada A gente nem ligou Aí quando a gente liga Ela forma uma camada de gelo Tô vendo essa aguinha ali É do gelo que forma E quando derrete Fica assim, tá? Desse jeito aí Então, gente Não deu pra gravar muito pra vocês A gente tá indo embora A chuva ficou muito forte A gente tá indo embora mais cedo A chuva não cessou Hoje foi aquele dia assim Meio ruim de venda Digamos assim Pelo fato da chuva O bobo não sai muito Porque daí chovendo forte E daí é complicado Então, a gente tá indo embora Então, eu espero que tenham gostado do vídeo Mesmo não tendo muito aí Eu mostrei pra vocês Mas a gente palitando Fazendo umas coisinhas Tá, então Peço pra vocês que terem o joinha Comentem Compartilhem Se inscrevam no canal Se não for inscrito Não esquece de ativar o sininho Das notificações E fiquem com essas imagens aí Da gente ir embora Gente, a gente encerra o vídeo Porque Não tinha como ficar, né? Na chuva E a gente tá lá Com Meu filho trabalhando lá E lá ele tá fazendo os combos Lanches Os motoboys tão sofrendo Pra dar chuva Então tá mais vantajoso A gente ir pra lá Fazer entrega com o carro Do que ficar aqui Então a gente vai lá A gente não vai parar A gente vai fazer a entrega Qualquer coisa A ver que o vídeo não tá muito longo Eu mostro pra vocês A gente indo fazer a entrega também Tá bom? Então Se eu não mostrar Fico por aqui Beijos Tchau Tchau Tchau